As mulheres da Casa das Marias participaram de um importante jantar que foi promovido pelo empresário Orlando Reis, da Churrascaria Boina Brasa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Rosângela, que é a diretora lá, há pouco tempo. Aí fui lá, conheci o projeto e fiquei encantado com o projeto que ela administra lá. E aí ela resolvi fazer essa janta em comemoração ao ano para elas. E estou muito feliz de receber esse sonho de mulher aqui, que realmente merece. A mulher merece todo o respeito, toda a consideração, toda a homenagem do mundo, porque a mulher é tudo. O jantar foi realizado na própria Churrascaria Boina Brasa e aconteceu na noite da última sexta-feira. São muitos motivos para comemorar. A ONG Casa das Marias tem feito um trabalho maravilhoso na cidade de Balsas e eu ouço dizer que existe uma Maria Rosa antes e uma Maria Rosa depois da Casa das Marias. Então eu gostaria de agradecer imensamente toda a população especial ao senhor Orlando por estar nos proporcionando essa noite de confraternização e comemoração por uma causa tão importante, tão especial. O momento foi para lá de especial. O evento contou com a participação de quase todas as mulheres que frequentam o projeto social. Nós agradecemos o senhor Orlando porque nós estamos também finalizando aqui hoje as atividades que são realizadas na Casa das Marias. Para 2020 vir um novo planejamento. Então hoje é uma noite de gratidão, de comunhão e de agradecimento a Deus e os parceiros desse projeto que a cada dia só cresce. Várias autoridades foram convidadas para prestigiar o evento. Como o prefeito Eric, primeira-dama Viviane Coelho, vice-prefeito Celso Henrique e secretários da gestão municipal. Eu fico muito feliz em participar e dar apoio a esse evento tão importante. Então o empresário está de parabéns. A Casa de Marias faz um belo trabalho à sociedade mausense, para as mulheres mausenses e eu fiz questão de prestigiar esse belo evento. Todos elogiaram a iniciativa do empresário em homenagear as mulheres da Casa das Marias. Orlando faz aqui, dá um exemplo para o empresariado local, do que pode ser feito para mostrar a importância de todas essas pessoas e hoje aqui a Casa das Marias por esse grande trabalho que faz para as mulheres de balta. Os voluntários da Casa das Marias também prestigiaram o evento. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que foi oferecida pelo reis. Ele mostra ao empresário a responsabilidade social que ele possui com a cidade e para as mulheres que aqui estão, que sofreram e tem uma história de batalha por trás, elas serem homenageadas com esse jantar, é de suma importância e extraordinário. A equipe da Patrulha Maria da Penha, do quarto BPM de Balsas, também foi convidada para a festa. Eu costumo dizer que nós somos contemplados por estar na Patrulha Maria da Penha hoje e cuidar das nossas Marias. E a gente queria agradecer ao Orlando Reis, do Boi na Brasa, por estar dando esse jantar especial para essas mulheres, as mulheres da Casa das Marias, a Patrulha Maria da Penha. A gente fica muito honrado com tudo isso, porque ele tem visto o trabalho incansável dessas Marias aqui em Balsas. A Patrulha Maria da Penha está executando um trabalho no auxílio da proteção das mulheres, que têm a medida protetiva. Então a gente está aí dando esse apoio, reforçando, para que a gente deixe essas mulheres daqui da cidade de Balsas mais seguras. Com esse, já são vários eventos que o empresário Orlando Reis vem promovendo de forma gratuita para a população. Uma coisa muito importante, o Orlando, o empresário de visão, que tem proporcionado esses eventos para a sociedade balsense, é de grande valer o Orlando, a pessoa do nosso meio, um cidadão que tem mostrado o papel social para a sociedade. Deus parabéns, Orlando. Os garis, os trabalhadores do lixão, a equipe de idosos do Conviver, também já passaram pelo mesmo momento. A noite da última sexta-feira, no jantar especial para a Casa das Marias, foi animada pela cantora Simone Ferreira. E a noite da próxima sexta-feira, no jantar especial para a população, sempre te dizer, mas eu já sou eu em você.